Paz e bênção a você, meu amigo, minha amiga. Sou Dom Pedro Cipolline, Bispo de Ocesano de Santo André. E neste momento quero convidar você para refletirmos juntos o Santo Evangelho. Que a paz de Deus esteja no seu coração, na sua vida. Hoje nós temos aqui um trecho do Evangelho prescrito para a liturgia de hoje, na nossa igreja católica, Mateus 12, de 1 a 8. Jesus atravessava os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-la. Vendo isso, os fariseus disseram, Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição? Ora, nem a ele nem a aqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da Salvação Jesus tem aqui uma discussão com aqueles que se opunham a ele por causa do sábado. O sábado era o dia de descanso para o povo judeu ao qual pertencia Jesus. Mas eles fizeram dessa lei do descanso do sábado uma questão de vida ou de morte. No sábado, para você ter ideia, você não podia nem acudir um animal ou curar uma pessoa ou dar alguns passos fora de casa para ajudar alguém. Era um horror. Esta lei que era feita lá no Antigo Testamento para descanso do povo, para pensar em Deus um dia por semana, num rito, num louvor, era uma lei religiosa. se tornou um tormento para todo mundo. Então, Jesus diz que ele, filho de Deus, é maior do que a lei. Aliás, esse trecho do Evangelho nos leva a refletir o seguinte, toda lei que não favorece a vida das pessoas, ela é injusta, porque ela não está favorecendo a vida de todos, mas ou de algum grupo interessado, ou ela está explorando os mais fracos, o que contradiz a essência de toda lei, que é justamente a defesa da vida e a defesa dos mais fracos. Então, não é importante guardar o sábado, mas sim aquilo que o sábado representa, a lembrança de Deus na nossa vida e a consciência de que, além do nosso trabalho, existe a força de Deus que tudo comanda. Então, que nós possamos examinar as leis que temos e ver se elas estão promovendo a vida. Se assim acontece, são de Deus. Se não acontece assim, precisam ser mudadas, ou melhor, aplicadas. Que a paz de Deus, a partir da reflexão desta palavra divina, esteja no seu coração, para te dar vida, coragem e sabedoria. E eu quero abençoar todos vocês, meus amigos e amigas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Amém? 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 Amém.